Música Sao galerinha do youtube, vamos continuar aqui com o nosso tutorialzinho de eletrônica digital E aqui a gente vai estar vendo a tabela verdade Então primeiro vou mostrar aqui as funções básicas das nossas portas lógicas né As portas que a gente viu no tutorialzinho passado Aqui é a AND, OR, a SHOR, a NOT, a NAND, a NOR e a XNOR. Então, beleza. A AND, como a gente viu, né? O Y, que é a saída, a saída é igual à entrada A vezes B. Então, Y é igual a A vezes B. Aqui o OR, como eu disse, né? É uma soma. A saída vai ser igual ao A mais B. SHOR, né? Vai ser A diferente de B. O NOT vai ser a nossa entrada invertida, né? A saída é igual à entrada invertida. O NAND vai ser A vezes B, invertido. É a mesma coisa que essa, só que com essa barra, né? Que a gente viu que é o negativo, é o invertido. O NOR, também, né? É a nossa OR, A mais B, invertido. E o XNOR, A diferente de B, invertido. O resultado disso vai ser invertido e vai ser a nossa saída. Joinha! Agora vamos ver a tabela verdade das portas lógicas. Vamos começar aqui, por exemplo, pelo NOT. O NOT, o que vier na entrada vai ser invertido para a saída. Se vier 0, vai ser 1. Se vier 1, a saída vai ser 0. O NAND, que é o AND invertido, ela vai ser o A vezes B, né? A vezes B, 0 vezes 0 vai dar 0. E invertido vai dar 1, no caso do inversor. 0 vezes 1 vai dar 0. Invertido vai dar 1. 1 vezes 0 vai dar 0. Invertido vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Invertido vai dar 0. Agora o NOR, né? Que é a soma, invertida na saída. Então, a gente vai somar A mais B. 0 mais 0 vai dar 0. Invertido vai dar 1. 0 mais 1 vai dar 1. Invertido vai dar 0. 1 mais 0 vai dar 1. Invertido vai dar 0. 1 mais 1 vai dar 2, né? No caso aqui, é positivo. Então, vai ser 1. Invertido vai dar 0. No caso do inversor. Agora, as portas normais. O AND, né? Que é vezes a multiplicação. Então, vai ser 0 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 1 vai dar 0. 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, essa é a tabela verdade. Agora, vamos ver o OR. O OR natural. Ele é 0 mais 0, que é a soma, né? O OR é a soma. 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 1 vai dar 1. 1 mais 0 vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. Como é positivo, vai dar 1. Como é positivo, vai dar 1. Ok? Agora, vamos ver a especial aqui, que é a SHOR, né? É a O exclusiva. Essa aqui é simples, né? As entradas tem que ser diferentes para poder sair 1 na saída. Então, é 0 e 0 vai dar 0. 0 e 1 vai dar 1. 1 e 0 vai dar 1. E essas aqui são iguais. Vai sair 0. Vamos ver também a X NOR, né? Essa aqui, que é a mesma daquela, só que com o inversor. Não ou exclusiva. Então, aqui tem que ser iguais para poder dar 1, porque o inversor inverte tudo. Então, 0 e 0 vai dar 1, que são iguais. 0 e 1 são diferentes, vai sair 0. 1 e 0 são diferentes, vai sair 0. 1 e 1 são iguais, vai sair 1. Essas são as tabelas verdades dessas portas lógicas. Até o próximo tutorialzinho aí, galera. Valeu! E aí E aí